Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Paulo Scherer Filho, sou professor e sou advogado na parte de Direito Imobiliário. Estou aqui no canal Direito Favorável, a convite do Dr. Marcelo Muniz, que eu agradeço imensamente. E nós vamos falar hoje sobre alguns pontos da Lei de Locação, a Lei 8.245 de 91. Qual é esse ponto que a gente vai falar, Paulo? Serão dois pontos relativos a você, advogado, ou você mesmo, se tiver corretor de imóveis, administradoras, enfim, você que está nos assistindo e é o seu cliente, é o inquilino. Bom, se você tiver um cliente, seja inquilino, eu vou dar aqui para vocês algumas observações, ok? Para você colocar no seu contrato de locação, para o seu cliente não ter problemas futuramente, ok? Nós vamos falar primeiro da cláusula do Direito de Preferência. A cláusula do Direito de Preferência, pessoal, o Instituto do Direito de Preferência está previsto na Lei de Locação, Lei 8.245, no artigo 27. O que o artigo 27 diz a respeito do Direito de Preferência? Olha só, nos casos de venda, promessa de compra e venda, cessão e da ação em pagamento, ok? O inquilino, o locatário, são as mesmas pessoas, certo? Vai ter direito de preferência, ok? Em relação a terceiros. Como assim, amor? Bem, se o locador, no custo da locação, certo, quiser vender o imóvel, ele vai ter que dar preferência ao inquilino. Então, quando você for advogado, corretor do inquilino, pense logo em colocar essa cláusula no seu contrato de locação, que refere-se ao Direito de Preferência, previsto no artigo 27 da Lei de Locação. Um outro ponto que dá destaque, previsto também no artigo 27, que diz o seguinte, Quando o inquilino tem esse direito de preferência, ele tem esse direito com as mesmas condições que são dadas aos demais. Ou seja, trazendo para a parte prática, eu gosto muito, nas nossas aulas, falar não só da teoria, como também da prática. Eu acho que isso enriquece muito o nosso estudo. Então, falando da prática, vamos dar um exemplo, ok? Que existe o locador e o locatário, certo? O locador diz, inquilino, eu estou querendo vender o meu imóvel, esse é o seu que você está locando. E eu quero vender por 100 mil reais. Você quer? Esse, pessoal, é o direito de preferência. Porém, no que se trata, nas mesmas condições, como diz o artigo 27, se refere à seguinte situação. Caso o proprietário queira vender para outra pessoa e para um preço abaixo, por exemplo, 90 mil, no nosso caso, o proprietário, o locador, vai ter que notificar novamente o inquilino, dando as mesmas condições que tinha dado para outra pessoa. O inquilino, pessoal, tem um prazo de 30 dias para responder se sim ou não. Em caso de silêncio, fica como se ele não quisesse comprar um imóvel. Mas, Apolo, quais são os requisitos? É só ter o direito de preferência no contrato? Já vou estar resguardado? Já vou resguardar meu cliente, o inquilino? Não. Pessoal, a lei, no artigo 27, ela traz alguns requisitos. Primeiro requisito, para ter eficácia o seu direito de preferência. Primeiro requisito, contrato escrito. Não pode ser contrato verbal, ok? E um outro requisito é que o imóvel, pessoal, esse contrato de locação deve ser averbado na matrícula do imóvel. Nota-se, não é registrado. A lei diz expressamente, é averbado. E é muito difícil, realmente, você vê aí o trabalho no ramo, tanto na parte jurídica, como também trabalho com o imobiliário, e é muito difícil o pessoal fazer algum contrato de locação e averbar um contrato de locação no cartório. Então, para você que quer ter resguardado os direitos do seu cliente e não ter nenhum problema futuramente, averbem o contrato de locação na matrícula do imóvel, tá certo? Um outro ponto que eu vou passar essa informação para vocês se refere à cláusula de vigência. Cláusula de vigência, pessoal, se você tiver um inquilino, é obrigatório você colocar uma cláusula de vigência no contrato de locação. A cláusula de vigência, pessoal, está prevista no artigo 8º da Lei 8.245, a Lei de Locação. E o que é que ela mais ou menos diz? Se o imóvel, no decurso da locação, for vendido para um terceiro, certo? Esse adquirente, essa terceira pessoa que comprou o imóvel, ela pode, pessoal, denunciar o contrato e pedir a retirada do inquilino em 90 dias, certo, pessoal? Então, é muito importante a gente ter cuidado com isso aí. Por quê? A cláusula de vigência, ela vai prevenir, ela vai proteger seu cliente, certo? Quais são os requisitos para que se tenha a cláusula de vigência? São três requisitos. Primeiro requisito, contrato pessoal, contrato de locação, ele está com prazo determinado, ok? Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, pessoal, ter logicamente e expressamente a cláusula de vigência no nosso trato, tá? E terceiro requisito, qual que seja? Averbar o contrato de locação na matrícula do imóvel. Vocês estão vendo aí como é importante averbar um contrato de locação. Então, com esses dois institutos, direito de preferência e cláusula de vigência, você vai estar assegurando seu cliente, inquilino, de qualquer dano, de qualquer surpresa, tá certo? Durante o decorrer do contrato de locação. Gostaria imensamente de agradecer a vocês que ficaram nos assistindo, tá certo? Siga a gente no Instagram, direito favorável, tá certo? E até o próximo encontro com mais notícias e mais dicas de direito imobiliário. Um grande abraço. Até mais. Agradecimentos. E aí Agradecimentos. Agradecimentos. E aí Agradecimentos. Legenda Adriana Zanotto